Nas ruas de Goiânia, não é difícil encontrar quem tenha certeza de qual cidade brasileira é a capital da música sertaneja. Goiânia? Goiânia. Não tem como errar. Não tem. Goiânia é, sem sombra de dúvidas, a cidade do sertanejo há muitos anos. Mas uma polêmica nos últimos dias tem chamado a atenção do público. A cidade de Londrina, no interior do Paraná, também vem recebendo o título de cidade do sertanejo, por revelar vários nomes de peso no cenário nacional, como é o caso da cantora Ana Castela. Além de Ana Castela, outros nomes de peso na música sertaneja também surgiram em Londrina. Fernando e Sorocaba e Chitãozinho e Chororó, duplas do Paraná, hoje já consagradas no cenário nacional, se tornaram uma referência para outras duplas ou até mesmo para cantor e solo, que buscam não somente gravar músicas, mas também inovar no cenário musical. Olha, diante dessa disputa entre Londrina e Goiânia, os goianos estão muito tranquilos. Até porque quem tem o sonho de se tornar de verdade um grande nome da música sertaneja não tem outro lugar para escolher. Esses sonhadores que querem simplesmente buscar aquilo que eles acreditam, que é o sucesso na música sertaneja, garantem que vão continuar vindo aqui para a capital. Zé Guilherme e Rafael moram em Goiânia há cerca de cinco anos. A dupla é de Minas Gerais, mas veio para Goiânia, pois sabem que é aqui que estão as grandes oportunidades para o mercado da música sertaneja. Nós decidimos vir para Goiânia justamente por isso, por ser a capital do sertanejo, todo o network do sertanejo está aqui, a grande força do sertanejo está aqui em Goiânia. Para os irmãos, não existe nenhuma dúvida sobre qual é a capital da música sertaneja do país. A própria Ana Castelo Luan Pereira, a gente já nos encontrou algumas vezes aqui em Goiânia, fazendo network inclusive, e os próprios artistas que são de lá e de outras regiões vêm para Goiânia justamente para fazer esse network. Inclusive, nesse mês está tendo o Barretão, que hoje seria a cidade do sertão, mas não tomo o posto de Goiânia, não. Goiânia é embaçado. Mas nem só de fora vêm os cantores que buscam sucesso aqui em Goiânia. E o burro empacador, eu parto ele na esporta, as mulheres na moradeira, eu passo cor e mando embora. Sou filho de Jatai, moro em Goiânia e é o celeiro da música sertaneja, por onde a gente tem tanto aprendizado, com tantos artistas que já se revelaram no cenário da música sertaneja, e dizer que o prazer de ser sertanejo não é simplesmente cantar sertanejo, você tem que respirar o sertanejo. Eu sou de Jatai, Goiás, interior de Goiás, e a gente acaba vindo para Goiânia justamente para poder estar em contato com os grandes produtores. Hoje, Goiás tem grandes produtores da música sertaneja, compositores. Então, realmente, hoje aqui acontece tudo. Miguel Lucato diz que não existe no Brasil um lugar mais fértil do que a nossa capital para revelar grandes talentos da música sertaneja. Vêm vários artistas, inclusive, do estado de São Paulo, Minas, de várias regiões do Brasil justamente às vezes para gravar seus projetos aqui, DVDs, porque você sai na noite de Goiânia e você sai numa terça-feira, não é difícil você encontrar o Gustavo Lima, não é difícil você encontrar o Hugo Guilherme, vários outros artistas, o Marrone, que é Goiânia, é muito da noite também aqui em Goiás. Para a produtora executiva, Vanessa Pró, Goiânia tem tudo o que as outras cidades do Brasil não têm para oferecer para quem sonha com esse mercado. Existe toda uma preparação. Então, ele vem de outras cidades, às vezes, vem de outros estados, e ao chegar em Goiânia, como um cantor, ele se transforma em um artista. Cuidando da beleza, cabelo, você pode observar que, desde as calças apertadas, da imagem, o sorriso em Goiânia, ela construiu e constituiu um mercado sertanejo não somente para a música, mas também para diversos profissionais. Vanessa diz ainda que falta um pouco mais de incentivo na nossa capital para que possamos continuar com o título de Capital da Música Sertaneja no Brasil. Construir um museu sertanejo aqui em Goiás e tudo, existe toda uma estrutura pensada para isso. Também não tem uma placa de sertanejo, mas se você andar na rua, você já vê visualmente que Goiânia é a terra do sertanejo. Cê quer modão, nós tem, pinga e churrasco tem demais, respeita as resenhas do Goiás.